Boas Plitters, sejam bem-vindos a mais um Glogue. Quero-vos falar mais uma vez sobre Cyberpunk e todas as polémicas que estão a surgir. Não é que eu agora queira transformar o canal em Cyberpunk e aproveitar a boleia da polémica, mas há tanta coisa a correr, há tantos assuntos a serem discutidos desde o lançamento do jogo. Eu já abordei aquilo na semana passada, logo após o lançamento, e agradeço imenso o feedback, todos os comentários que vocês deixaram, obviamente, e a vossa opinião sobre o assunto, mas as coisas não se ficaram por ali. Lembram-se quando eu disse naquele vídeo que a CD Projekt tinha pisado o risco? Quase que passou para o outro lado e ou quase não, passou mesmo, e obviamente que isso fez explodir a comunidade dos fãs, a empresa que se desfez em elogios internos, obviamente para agradar aos acionistas a dizer que tinham tido 8 milhões de pré-orders, tinham atingido os objetivos logo no primeiro dia, tinham começado a ter lucro, o jogo pagou-se logo no primeiro dia de vendas, só que agora, obviamente, que ao passar a linha para o lado de lá, depois do lançamento, essas coisas estão-se a reverter. As ações que já estavam em queda continuaram a cair, estão a haver, obviamente, todas as devoluções das versões de PlayStation 4, e é exatamente esse motivo que estamos aqui a falar neste vlog. PlayStation 4 é a pior versão, digamos assim, de todas as que foram lançadas, da Xbox e do PC, e houve muita indignação dos jogadores, e com razão. Eu próprio até coloquei um post a dizer que talvez as fabricantes tivessem mais mão firme em deixarem lançar produtos que estejam, se calhar, na forma como o Cyberpunk foi lançado. Eu não tenho razão, obviamente, porque os standards e aquilo que é controlado são questões mais técnicas, mais se coloquem em risco as consolas, não pela qualidade do jogo em si, eles não têm nada a ver com isso, mas pronto. O que é certo é que, inicialmente, a PlayStation teve alguma relutância em devolver o dinheiro, a CD Projekt logo na segunda-feira, a seguir ao meu vlog, pediu desculpa à comunidade, assumiu, obviamente, toda a responsabilidade, o engano, que é o pior ponto, aquilo que eu falei no último vídeo, que era a pior coisa que eles podiam fazer era enganar os jogadores, enganar os fãs que confiaram tanto no estúdio e que depois, obviamente, ficaram com esta decepção e que estão a devolver e com muita razão o jogo. Aqui a questão é que a CD Projekt pediu, então, quem não estiver satisfeito, nós vamos corrigir o jogo, mas quem não estiver tem toda a razão em devolver. A Sony não foi muito a favor dessa devolução, obviamente, ter que assumir de frente perante os seus próprios utilizadores, está em causa à plataforma, os jogos que são comprados na plataforma, e então, ao início, a Sony não queria devolver, mas depois começou, então, a fazer devolução, mas ainda com mais uma agravante, que foi bloquear o jogo na sua loja. Portanto, neste momento não é possível comprar o Cyberpunk na Playstation 4 ou na PSN, só apenas, obviamente, as unidades físicas que estão na loja, mas isto, para mim, representa um ponto de uma ruptura que, sei lá, não me lembro de ver na indústria, com esta frequência, nenhum jogo ainda por cima desta magnitude. Portanto, há aqui um precedente muito grande, há aqui uma situação, aquele caso popular, posso dizer, de bestial que passou-se a besta, a CD Projekt, mas, malta, não é isso exatamente aquilo que está a acontecer. Está a acontecer algo de mal, o jogo foi lançado e ainda acabado, e isso é o principal pecado da CD Projekt, porque há uma confusão muito grande na internet, e a internet é um local onde, neste momento, neste tipo de lançamentos, estou-me a comparar ao Last of Us 2, o ódio que é, uma coisa é o ódio da história, aos fãs não concordarem com a direcção da história, aquilo que acontece às suas personagens, ou mesmo algumas polémicas em relação a assuntos mais sensíveis que estão na ordem, o Cyberpunk também aborda alguns desses assuntos sociais no próprio narrativo do jogo, há pessoas que podem não gostar, há pessoas que podem não se identificar e têm toda a razão em se manifestar. Aqui a questão é, não confundir o hype criado por um jogo, que tinha, que prometia um mundo, Cyberpunk, um mundo envolvente, com um jogo inacabado. Portanto, são duas coisas totalmente diferentes, e as pessoas estão a misturarem-se só, e é este glock que eu queria um bocadinho fazer essa reflexão, que era, lembrem-se que a indústria é feita exatamente destas situações, destes enganos, destas do hype, que é as promessas, as promessas, as promessas, e depois não cumprem. Mas quem não aprendeu com isso, anda a dormir nesta indústria. E os 8 milhões de jogadores que fizeram a pré-order, sem saber sequer se o jogo estava ou não pronto, ou inacabado, ou sequer se era bom, é por depósito, obviamente, na empresa que já tinha entregado previamente jogos de grande qualidade, como foi o Witcher 3. E, portanto, até aqui, nada de novo. A indústria acontece isso. Há incentivos de pré-order, e as pré-orders são feitas em todas as editoras. Eu não apoio isso, e espero que tenham aprendido uma lição, muito sinceramente, assim, a frio. Eu não apoio esse tipo de prática, que é comprar sem ver, comprar sem informar. Mas depois também não quero ler situações em que vejo que ah, eu comprei o jogo depois das reviews, em que diziam que era 90%, que era um grande jogo, apesar de ter alguns bugs, mas comprei o jogo à mesma. Comprei o jogo para a Playstation 4. Se bem se lembram, no globo que eu fiz anteriormente, no dia de lançamento do jogo, havia zero reviews na Metacritic. Significa que os jornalistas não receberam versões de Playstation, não poderiam falar desta versão quando fizeram a sua review para o PC. Ou seja, o PC tem problemas de otimização. No próprio fim de semana em que eu comecei a jogar o jogo, em que gravei o globo, saiu uma patch muito importante, um 1.4, que otimizou bastante o jogo. Não está perfeito, longe de perfeito. E hoje tive muitas horas à final do jogo, como eu tenho andado a mostrar e falei no globo anterior e falado nas redes sociais. Eu neste momento, no ponto em que estou a gravar este globo, já acabei o jogo e tenho a minha crítica para sair durante este fim de semana. Então vou escrever e estou a refletir, obviamente estou a fazer aquele período de 24 horas para respirar e então para dar a minha opinião sobre o jogo. Porque sobre as polémicas é estes globoes que eu vou falar. Não vou ocupar a minha review do jogo em si a falar de que o jogo está tudo bugado, etc. Vou falar, quando for necessário, obviamente, numa crítica. Mas esta polémica, vamos nos ficar aqui pelos blogs e pelas redes sociais. Mas não confundam que é o hype, que é, diziam que este jogo era muito bom e final é uma porcaria. Malta, o Cyberpunk não é uma porcaria. E neste caso, até me vou colocar ao lado dos meus colegas jornalistas que receberam o jogo antecipadamente, que foram, se quiseram, inocentemente enganados porque não lhes foi fornecido qualquer versão de consolas e só de PC. Aqueles que assinaram o NDA que fizeram o teste sem colocar vídeos capturados por si, que não é o que vai acontecer com a minha review, vai ser todos os vídeos que são meus, mas houve alguma manipulação? Não. Houve alguma limitação naquilo que poderiam. As pessoas concordam ou não concordam com aqueles termos quando aceitam o código ou quando fazem review. Portanto, há que ter aqui atenção que as pessoas que analisaram o jogo PC não sabiam das condições que estavam com o sola e não se pode meter tudo no mesmo saco como eu tenho visto. Pessoas que agora estão a devolver jogos para a Playstation 4 porque foram enganadas, porque leram reviews do PC, epá, desculpem a inocência, 99% dos casos os jogos não diferem assim tanto. Neste caso difere, são versões diferentes. É como estarmos aqui a comparar o FIFA 21 para a Playstation 4 ou PC e compararmos na mesma review para a Switch e termos lá em baixo que é para a Switch e eu comprei o jogo porque vi a review da Playstation 4 e comprei para a Switch e depois as pessoas vão ouvir a versão da Switch é uma versão de há 5 anos do motor de não sei quantos. Portanto, é preciso ter aqui alguma atenção às vezes nas plataformas em que se leem, em que se consomem as coisas. Eu já não é de agora mas já há um tempo desde esta passagem de geração que é uma grande confusão porque às vezes estamos a jogar jogos de Playstation 4, se é da Playstation 4, se é da 5, resolvi meter nas minhas reviews qual é a plataforma testada parece que há a adivinhar este tipo de confusões que não é confusões se as pessoas obviamente se informarem mas é o que acontece. Agora, não metam no mesmo saco a questão de convir a review para a PC e para Playstation 4 o jogo não está bom e vou fazer o refund. Façam-se isso senhora o jogo não está em condições. Eu não vi pessoalmente o jogo não experimentei porque não o tenho mas vi vídeos e não tem nada a ver se me dissessem que aquele jogo é o Cyberpunk que eu joguei no PC eu diria que não. Então, nunca estará dados pelas da review a review vai ser em breve mas digo-vos uma coisa o jogo está longe de ser uma porcaria e aqui entro na segunda parte daquilo que vos quer dizer que é qual é o futuro então do Cyberpunk? Há aqui duas hipóteses que eu aconselho. Pessoal que não está contente tem muito mais jogos para jogar agora eu aconselho-os a jogar outras coisas deixem o Cyberpunk. Se querem devolvê-lo é legítimo vendam-no comprem o jogo equivalente ao melhor dentro obviamente desse orçamento e vejam para o ano o que é que vai acontecer se realmente a CD Projekt cumprir com as atualizações vamos cá estar nós jornalistas vamos estar nós que vamos suplementar as versões ou mesmo a comunidade que vai manter o jogo e vai testemunhar isso e vai ser fácil de sabermos se o jogo foi melhorado ou não. E aqui há aquela questão que é quem confia ou não confia na CD Projekt porque a CD Projekt aconteceu isso no passado portanto já não é a primeira vez que os jogos saem quebrados e eles trabalham nos jogos e os jogos acabam por se tornar jogos impressionantes e este Cyberpunk já é um diamante em bruto porque o jogo está lá aquilo que a gente quer jogar os visuais o ambiente que eles criaram a história as personagens sei lá o voice acting há muita coisa boa neste jogo que vocês depois vão ver na review no meio de todo este maralho que é os bugs é um jogo que foi lançado incompleto o que me faz confusão no meio disto tudo que é algo que o detesto nesta indústria que é uma coisa chamada Early Access porque há muitas editoras a vender jogos em Early Access e os fãs compram e sabem bem isto é Early Access está tudo desculpado acho que foi o problema da CD Projekt que foi se me tesse lá um selo a dizer Early Access Cyberpunk vendia à comunidade via epá isto é Bada Fist tem potencial via as coisas com outros olhos e não acontecia esta explosão acredita em mim que esta indústria é tão hipócrita do lado do consumidor e do lado obviamente de quem produz os jogos que isto aconteceria se fosse um jogo a dizer Early Access obviamente não estão a ver uma empresa como a CD Projekt ou a Rockstar ou quem quer que seja a lançar jogos em Early Access como quem diz há coitadinhos não tem dinheiro para acabar o jogo lançar o dinheiro precisam de angariar as primeiras vendas pois foi exatamente isso que eles fizeram com as pré-orders o pessoal lá há meses que andava a pagá-los o Early Access digamos assim a fazer as pré-orders de um jogo que afinal acabou por sair em Early Access e que o jogo tem um roadmap de atualizações prevista para os próximos meses até um multiplayer que era algo que é supostamente tratado como um produto à parte foi tirado porque não dava para incluir portanto agora vejam bem o tempo que ainda faltava para acabar o Cyberpunk falta 8 anos em produção e as pessoas não perdoam isso quantos jogos é que estão 8, 10 anos em produção e depois cumprem ou não cumprem aquilo o que é que interessa ao tempo que o jogo está em produção que é ah eu não espero mais já esperei tantos anos agora já não quer jogar o jogo isso não acontece isso só acontece quem não gosta de videojogos portanto é aquele pessoal que navega pela net e absorve obviamente o hate e todas as coisas que se falam isto até me exalta um bocadinho porque há tudo nesta internet e uma pessoa tenta racionalizar um bocadinho como é que são as coisas e não consegue lembro-me há uns anos atrás o No Man's Sky Jesus quando foi lançado promessas que não foram cumpridas o homem era um sonhador enfim o jogo atualmente passado estes 3, 4 anos é um jogo que está constantemente em revaliação e a ser atualizado é um jogo fantástico que a comunidade já se esqueceu completamente daquilo que o jogo foi lançado não foi com bugs foi incompleto foi uma visão de algo que venderam e não cumpriram mas foram cumprindo depois o jogo já se joga até em realidade virtual e tem coisas que se calhar nem estavam prometidas inicialmente mas eles continuaram a trabalhar no jogo portanto é aquilo que se espera que a CD Projekt faça para Cyberpunk e daqui a uns meses isso vai estar obviamente ultrapassado agora houve consequências internas obviamente que quem foi ganancioso quem quis lançar o jogo quem forçou o estúdio seja a própria parte da CD Projekt dos diretores enfim quem manda lá dentro ou da parte da board da board de acionistas que querem obviamente que o jogo saísse para amortizarem agora devem estar a olhar para trás e já houve comunicações de emergência dentro em que disseram que obviamente que a prioridade é trabalhar os jogos fazer as patch há uma patch muito grande para janeiro outra para fevereiro enfim há hot fixes a sair não digo constantemente porque a última que saiu foi sábado e já estamos na altura em que tu gravaste blog sexta-feira não saiu mais nada mas acredito que o jogo vai continuar a ser melhorado a versão multiplayer acho que foi metida a um hold para já porque se a versão de single player está toda broken não faz sentido eles estarem a trabalhar num multiplayer até porque perdeu-se a confiança dos fãs que provavelmente não vão querer jogar multiplayer neste momento sem ter acesso à história como deve ser mas também vos digo uma coisa e temos que olhar para trás para as coisas boas e para as coisas más vocês lembram-se que a CD Projekt quando lançou um Incher 3 e todo muito bugado ao início e algumas aquém das expectativas iniciais e foram prometidas obviamente as correções cada correção que foi introduzida trazia conteúdo adicional gratuito ou seja se bem me lembro houve 12 ou 14 DLCs gratuitos pequenitos nada muito grande e depois o jogo ficou recomposto e obviamente a comunidade aceitou os miminhos que a CD Projekt foi lançando com os patchs e ficou tudo resolvido as duas expansões seguintes ou seja temos o jogo básico que não cumpriu vai lá comparem mal e porcamente digamos assim ao Cyberpunk mas comparem como é que uma empresa lança dois grandes DLCs porque houve um dos DLCs que pelo menos ganhou o Game of the Year exatamente no Game Awards que vocês tanto gostam de ver os prémios portanto uma expansão de um jogo que se calhar tinha sido bugado eu próprio joguei o Blood and Wine e a outra expansão que agora não me recordo e considero que há muitas questes ali que são melhores que no jogo original portanto há quem considera que tanto em nível de longevidade é como se fosse um jogo novo portanto temos que dar alguma margem de manobra também agora aqui à CD Projekt de fiz esta geneira mas não vale a pena agora irmos para a internet dizer e isto inclui o meu eu também fiz um post agora a partilhar que o jogo foi cancelado e fiquei revoltado que é de género isto podia-se ter evitado tudo desde o início foi mais genente desse campo não é agora estar a criticar que enganaram os jogadores a gente já sabe isso já apedrejámos já falámos e tem toda a razão sobre isso agora há que tirar ele ações que é o jogo vale a pena ou não vale e é isso que eu vos vou deixar depois na minha review e ainda tenho mais um blog preparado preparado ou por momentos planeado e pensado sobre sobre Night City sobre aquilo que o jogo é em relação fugindo ao jogo o que é que está ali o que é que é o grande demand em bruto que temos ali portanto ainda tenho algumas coisas para falar e espero obviamente continuar a ouvir vocês a vocês comentarem a vossa opinião que tem sido muito importante e agradeço imenso obviamente outra vez aquilo que fizeram na semana passada mas tentem ser racionais e pensem um bocadinho nesta indústria neste ponto a CESA PRO não é a única a fazer este tipo de asneira portanto infelizmente não aprendeu nada com os outros grandes que têm feito coisas semelhantes não tão graves como esta porque lançar um jogo completamente injogável broken vazio na Playstation 4 e na Xbox One é grave e obviamente que têm toda a razão em devolver o jogo agora cabe a CD Projekt voltar a relançar-se voltar a trabalhar para ganhar a confiança dos fãs que entretanto perdeu muitos fãs com certeza mas isto malta é aquela indústria que a gente não pode dar nada como adquirido e temos sempre que confirmar tudo portanto eu próprio era fã continua a ser carinhosamente não atualmente da Blizzard como da BioWare e agora neste caso a CD Projekt era dos três estúdios que eu mais admiro e são os dois primeiros que eu vos disse são conchas vazias atualmente perderam a sua direção perderam as pessoas que tinham a visão inicial daquilo que nos fez adorar os estúdios a CD Projekt até a ver ainda tem lá os fundadores portanto está tudo na mesma só que obviamente que é uma empresa pública por ações e obviamente tem outras pessoas ambas pessoas cordelinhas que não dependendo só das pessoas que supostamente deveriam demandar enfim já estou a divagar mas era mesmo só para vocês ficarem com esta ideia de não façam confusão entre o hate que houve que lá se houver as dois estão-me a lembrar das direções que a Naughty Dog deu à história para um jogo que está cá tudo em termos de história em termos de ambiente tudo está é com falta de meses em cima para ser acabado portanto se temos que a mandar pedras ao estúdio é não lhes ter eles não terem colado um selo a dizer Early Access porque aí ficava tudo bem não concordam comigo se dissessem Cyberpunk 2077 Early Access se nós comprássemos o jogo não estávamos a compactuar com isso dá que pensar não dá digam nos comentários se faz sentido para vocês comprarem jogos em Early Access se faz sentido porque é um Early Access porque o jogo vai continuar em produção e há de sair a versão definitiva do jogo se faz sentido fazerem pré-orders 8 milhões é muita fruta e agora vamos ver quantos milhões é que eles vão devolver pelo menos 41% que foi as vendas das consolas ou pelo menos uma porcentagem um bocado mais inferior se dividirmos pelas duas consolas vamos ver digam nos comentários o que é que vocês acharam obrigado por assistirem deixem um like se gostarem deste vídeo deixem um dislike obviamente se não concordarem comigo ou se não gostarem mas se ainda não subscrevam o canal subscrevam que vai haver muitos vídeos em breve obrigado mais uma vez e vemos no próximo vídeo um grande abraço e pra AUGINSTUME